É 10 de abril de 1815 e, em alguns instantes, o sol vai desaparecer. Em uma ilha da atual Indonésia, o Monte Tambora entra em erupção com um estrondo ouvido a mais de 2 mil quilômetros. Plomas suforosas de vapores cinzas sobem milhares de metros no céu. Formando nuvens pretas de tempestade de fuligens e raios. Essa erupção será marcada como a maior já registrada na história. Mas nesse momento, seu impacto está só começando. Subindo alto na atmosfera, as emissões do Tambora se espalham pelo planeta. Tampando o sol por quase um ano inteiro. Os céus nebulosos e o tempo frio de 1816 causaram estragos na agricultura, levando a fome em todo o hemisfério norte. Nações lutaram com epidemias e artistas criaram tributos sombrios a esse tempo que parecia apocalíptico. Esse foi o ano sem verão. Literalmente um dos períodos mais sombrios da história humana. Então, por que alguns pesquisadores modernos procuram formas de repeti-lo? Obviamente, ninguém quer replicar esse período de fome e desespero. Mas alguns cientistas têm interesse em usar névoa sulforosa para bloquear o sol e, esperançosamente, frear os efeitos do aquecimento global. Essa é uma das várias propostas no campo da geoengenharia. Uma classe de intervenções intencionais em larga escala nos sistemas da Terra, com a intenção de ajudar a conter as mudanças climáticas. Esquemas de geoengenharia diferentes intervêm em sistemas diferentes. Qualquer plano de resfriar o planeta bloqueando quantos raios solares chegam à Terra se encaixa na categoria de gerenciamento de radiação solar. Algumas dessas propostas são em grande escala, como as sugestões de criar uma versão útil de plumas vulcânicas ou construir um guarda-sol gigante na órbita terrestre. Outras são mais limitadas, com foco em melhorar sistemas de resfriamento natural. Por exemplo, pesquisadores podem aumentar nuvens marinhas ou fazer a Terra refletir mais luz solar, construindo enormes superfícies brancas. Muitos desses planos parecem bem estranhos. E há razões para acreditar que eles podem funcionar, principalmente devido a eventos naturais como a erupção do Tambora. Cientistas sabem que erupções vulcânicas resfriam o clima periodicamente. Tanto a erupção de Pinatubo em 1991 quanto a de Cracatua em 1883 reduziram a temperatura média global em pelo menos meio grau Celsius por mais de um ano. Esses efeitos de resfriamento são globais e de ação rápida, mas também são incrivelmente arriscados. A Terra é um sistema caótico no qual até as menores mudanças podem criar incontáveis efeitos cascata imprevisíveis. Sabemos que resfriar temperaturas impacta a precipitação, climas extremos e outros fenômenos climáticos, mas é difícil até mesmo para os modelos computacionais mais avançados prever como ou onde essas consequências vão ocorrer. O gerenciamento de radiação solar de um país pode ser o desastre não natural de outro país, causando climas extremos ou problemas agrícolas, como os do pós-erupção do Tambora. Mesmo que esses esquemas resfriem a Terra de forma segura, a gestão de radiação solar não lida com gases de efeito estufa, causa do aquecimento global. Essas soluções são apenas curativos altamente experimentais que o mundo teria de suportar por pelo menos algumas décadas enquanto trabalhamos em, de fato, remover o CO2 do ar. Se arrancássemos o curativo de forma prematura, as temperaturas globais poderiam aumentar rapidamente, causando um período de superaquecimento intenso. Por esses e outros motivos, o gerenciamento de radiação é arriscado. Hoje, pesquisadores realizam experimentos em pequena escala, como o aumento de nuvens marinhas para proteger a grande barreira de corais de mais aquecimento e branqueamento. A maioria dos cientistas concorda que devemos buscar formas de cortar as emissões e remover o CO2 atmosférico antes. Entretanto, há razões para continuar estudando as abordagens mais agressivas, para grandes males, grandes remédios. E, no futuro, a geoengenharia pode ser o último recurso da civilização. E alguns desses planos seriam muito fáceis de executar por algum ator desonesto com dinheiro suficiente. É melhor estarmos preparados se alguém começar a usar a geoengenharia sem aprovação do governo. Mas talvez a razão mais importante para investigar os impactos da geoengenharia é que as pessoas já fazem intervenções em grande escala na atmosfera. De muitas maneiras, a mudança climática é um plano de geoengenharia sem intenção, alimentado pelas emissões geradas por séculos de queima de combustíveis fósseis. A menos que tomemos medidas para conter as emissões e retirar o CO2 da atmosfera logo, o verão pode nunca mais ser o mesmo novamente. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti